Bruna! Tô ouvindo aqui uma declaração de amor aqui pro Léo. Fala aí, pode falar, Bruna. É que lá em casa a gente é muito sua fã, eu e a Marta, muito. Obrigada. Obrigado a vocês. É uma energia maravilhosa, né? Muito bom. Muito bom. Mas olha, a gente vai mudar de assunto no sentido de que eu e Tati e muita gente estamos vivendo o luto por Madelene ainda. Ai, eu também. Nossa, eu sofri, eu fiquei triste, como se fosse alguém que eu conhecia, sabe? Falei, ai, puxa vida, eu sinto tanto que ela não conseguiu viver o que ela queria, sabe? Essa virada que ela, né, pensou em fazer, né? Nossa, eu sofri, sofri mesmo. E eu acho que você deve ter sofrido, então, duas vezes. Porque eu acho que quando você fez a passagem de fase, porque ela foi a Madelene da primeira fase, quando você entrega pra Karine, né, deve ter sido outro tipo de luto também, né? Uma separação, pelo menos. É, eu acho que fica uma saudade. Eu tava chegando aqui nos estúdios, no estacionamento, eu falei, Ai, que saudade de chegar, poder botar meu figurino, né? Lidar com as pessoas. Mas eu fiquei muito feliz de poder entregar pra Karine Telles, que é uma grande atriz, que parceria bonita que a gente pôde ter, mesmo sem contracenar. E, ai, uma saudade muito grande. E foi lindo mesmo. Quando ela esteve aqui, ela disse que ela olhava o seu trabalho e ela pensava muito em manter a sua energia, né? Que ela disse. Porque ela, ela, era como se ela, a Madelene, não tivesse percebido o tempo passar. Ela tinha dentro dela a mesma energia que você, né, usou pra sua, Madelene. Então, ela fala muito disso. E como é que você viu essa? Ficou muito, muito natural a continuação, né? Ficou. E é louco porque eu conversei com a Karine essa semana, a gente foi almoçar e ela falou, quando eu assisti as suas cenas, que estavam prontas, não tinha, assim, um trejeito que você fazia, né? Uma coçadinha na testa, uma coisa específica que eu pudesse pegar. Então, eu não sei direito o que as pessoas estão percebendo que parece tanto. Eu falei, a energia, tem um clima de uma energia muito alta de Madelene, muito impetuosa, que ela pegou e seguiu lindamente a jornada. Foi lindo mesmo. E hoje tem uma moça falando de você, que se identifica com a Madelene. O nome dela é a Cássia. Oi, Cássia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Por que você se identificou com a personagem da Bruna, com a Madelene? Ah, eu com meus 15, 16 anos, eu era uma Madelene da vida. É mesmo? Deixava o povo, os homens, tudo doido. Só olhava assim e já dizia assim, pronto. Ô, meu Deus. É esse que eu quero. É esse que eu quero. Era assim mesmo, né? Era. Essa energia toda? Energia total. E hoje? Hoje eu tô mais calma. Não, mas falou pra mim que tá numa fase Maria Bruaca. Maria Bruaca hoje. Hoje. Ah, é? É. Quero que eu não fiz ela. Ô, meu Deus do céu. Olha só, você tá perto de caderno a Maria. Ali. A Ana Maria disse que também tem uma pergunta. Qual é a sua pergunta, Ana Maria? Nós temos mais uma curiosidade. Queria saber como foi você conviver esse período todo, né? De gravação, num lugar tão diferente, né? E com as pessoas. Como é que foi a relação com as pessoas, né? Com os colegas de trabalho, que você ficou direto, né? É, porque não tem essa história de ir pra casa, né? Lá no Pantanal ficava todo mundo junto, né? Não, era um bebê, gente. A gente dormia na mesma fazenda, acordava, tomava café da manhã e ia pro trabalho. Ainda bem que as minhas parceiras de cena e parceiros são maravilhosas. A gente se divertiu muito lá. Letícia, Malu, Gabriel, Renato. Então foi muito bom. Mas é intenso, né? É intenso. Imagina você morar no trabalho, já com aquele bebê bezão, assim. Falar, hoje eu vou eliminar. Tanto que quando a gente foi embora, a gente brincou. Ih, estamos sendo eliminadas hoje do bebê do Pantanal. Mas foi muito bom, assim. Eu acho que, por causa da pandemia, a gente gravou durante muito tempo, né? Eu fiz 20 capítulos, mas eu gravei durante oito meses. Meu Deus, muita coisa. Então foi muito tempo de convivência, assim. Deu tempo de brigar, deu tempo de fazer as pazes. Que bom. De construir relação. São, assim, são amigos que eu carrego pra vida. É uma personagem muito especial pra mim. É uma personagem muito especial pra mim. Obrigado.